Ó, o ano virou, né? A festa acabou, agora é hora de cair na real, fazer as contas de início de ano. Uma dessas contas é o quê? IPTU. Natália Mendonça vem ao vivo com a gente, ela está com o secretário interino de finanças e vai trazer os detalhes, as novidades para 2024, né Natália? Exatamente, Manuela. Ontem a gente falou aqui dessa isenção do pagamento do IPTU. Até ano passado era para pessoas que tinham imóveis de até 140 mil reais. Esse ano esse valor aumentou um pouquinho. Quem tem imóveis de até 157 mil reais não vai ter que pagar IPTU. Esses aí podem agradecer, você disse bem, eu estou aqui com o Lucas Moraes, secretário executivo de finanças. Lucas, quem tem esses imóveis já está automaticamente isento ou essa pessoa tem que procurar a prefeitura? Como é que funciona? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, né? Quem tem esse imóvel, né? O único imóvel no município de Goiânia de valor venal até 157 mil reais e que é utilizado para fins exclusivamente residenciais, eu não posso ter um CNPJ aberto nesse imóvel, por exemplo, ele vai ter isenção total do IPTU. Basta o contribuinte acessar o site da prefeitura de Goiânia, o número da inscrição imobiliária, que ele vai ver ali um boleto escrito isento. Ele também vai receber em casa um boleto escrito isento, sem valor, apenas a título informativo. No ano passado, pelo menos 70 mil pessoas foram atendidas com esse benefício. Esse ano, vocês têm ideia de quantas pessoas devem ficar isentas do IPTU? Bom, ainda não terminamos de rodar o lançamento, até o final dessa semana vamos terminar, mas a expectativa é de que aproximadamente 80 mil famílias sejam beneficiadas com o IPTU social. No ano passado também, a gente tem sempre que voltar lá atrás para poder falar do hoje, né? Houve uma certa confusão em relação, por exemplo, a pessoa que tinha um apartamento, um box de garagem e um escaninho, sendo que tudo faz parte do mesmo imóvel. Como é que funciona isso para que a pessoa tenha essa isenção? Isso, né? Alguns imóveis aqui no município de Goiânia, e assim como em qualquer capital brasileira, existem matrículas separadas, então uma matrícula para o apartamento, uma matrícula para a garagem, uma matrícula para o box e outra para o escaninho. E havia uma discussão no ano passado se isso era considerado como mais de um imóvel que tirava o direito à isenção, né? Nesse ano, publicada uma regulamentação, um decreto pelo nosso prefeito Rogério Cruz, e entende, hoje entendemos que se a soma de todos esses imóveis, garagem, box e escaninho, não ultrapassa, e o apartamento junto, não ultrapassa os 157 mil reais, mas ele também terá isenção total. Você falou aqui agora o que pode atrapalhar a receber esse benefício, que é, por exemplo, mudar de um imóvel residencial para um imóvel comercial, mas tem um outro detalhe que também pode atrapalhar, que é o fato de expandir esse imóvel, construir ou aumentar isso também. Isso, exatamente, né? Mas aí não é na regra da inflação, né? É porque esse ano o IPTU será corrigido apenas pela inflação, que é de 4,68%. Também um projeto do nosso prefeito Rogério Cruz, que foi aprovado na Câmara Municipal, né? Exceção a esse aumento pela inflação, são imóveis que tiveram mudanças nas suas características físicas. Por exemplo, o imóvel, que no ano passado tinha 100 metros quadrados, e agora ele foi demolido e tem 600 metros quadrados. Então ele perde essa referência de aumento apenas pela inflação. Para a gente finalizar, o pessoal quer saber se ano aumentou somente a inflação. No ano que vem a previsão é que seja somente a inflação também. E aí no outro, 2026, deve ter um novo aumento desses que vêm realmente para abalar todo mundo. Exatamente, né? No próximo ano também, 2025, aumentou apenas pela inflação. E aí nos anos subsequentes, a partir de 2026, retoma os aumentos, né? Claro que para aqueles imóveis que ainda não estão na planta cheia. Por que que tem esses aumentos? Para quem está em casa conseguir entender? Bom, esses aumentos decorrem da planta, né? Pela mudança do código tributário que foi feita no ano de 2022. É claro que foi feita uma nova avaliação de mercado, dos terrenos, das edificações. E para que esse aumento não viesse de uma vez, eles foram escalonados, né? Então ele teve um primeiro aumento no ano de 2022, no ano de 2023 e 24 e 25 apenas pela inflação. E eles voltam a ter esse aumento, mesmo assim de maneira muito gradativa, mas apenas no ano de 2026. A gente falou aí de IPTU, que é para quem tem uma casa, um apartamento, alguma coisa construída. Mas e quem tem só o lote, que aí já é o ITU, tem algum tipo de isenção também? Não, para o ITU existe isenção para aqueles imóveis que estão em fase de construção, né? Então, aquele contribuinte que na data do fato gerador, que é dia 1º de janeiro, tinha uma construção em andamento, com projeto aprovado, ele tem redução pela metade do valor desse ITU, que é o Imposto Territorial Urbano. Excelente, Lucas. Obrigada pelas informações. Feliz ano novo para você, porque eu sei que tem muito trabalho pela frente. Manu, eu com você. Obrigada, Natália, pelas informações.